Olá meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar nessa expressão que diz que a esperança é a última que morre? Na Divina Comédia, Dantes escreveu em uma placa pendurada na entrada do inferno, dizendo assim, ao entrar aqui, desista da esperança. Me parece que é bem isso mesmo, não ter esperança é viver o inferno na terra, porém os que conhecem Deus sabem de onde vem a nossa esperança, que não é passageira, mas sim a promessa de resultados felizes em nossas vidas aqui na terra e na vida eterna, que na qual tanto almejamos. Veja aqui a reação dos discípulos após a morte de Jesus, que disseram assim, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, Lucas capítulo 24, 13 e 14. Certamente os discípulos creram, esperaram em Jesus, mas tudo isso parece ter fim dado com a morte de Jesus. Nesse momento eles não perceberam que aquele em que haviam depositado toda a sua esperança havia ressuscitado e estava caminhando com eles mais perto do que jamais esteve. Não é uma cena forte ou uma representação de que muitas vezes acontece em nossas vidas, dramas, dramas, decepções acontecem, nos dominam e perdemos a confiança sem perceber que Jesus está sempre perto de nós, ao nosso lado, no trajeto da vida. Mantenha esta realidade em sua mente. Talvez agora você esteja se perguntando qual é o sentido de manter a esperança em tal situação? Qual é o sentido de viver depois de tantas decepções? Será impossível contemplar futuro brilhante, vivendo tudo sombrio, caótico e sem esperança? Nunca desista, nunca desista, não esqueça que ainda há esperança na vida. Meu amigo, minha amiga, nunca tira a esperança da sua força. Confia em Deus, ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Tenha um dia repleto de esperança em Cristo Jesus. Obrigado por existir.